Só dá você Amor só dá você Em meio a tanta solidão Eu vou levando a vida Mas sem te esquecer Só dá você Amor só dá você O meu coração reclama E sempre te chama Porque quer você Em cada lágrima que rola Nada me consola Amor só dá você Em meio a saudade A lembrança Fica a esperança E ainda te ver Só dá você Amor só dá você Cama vazia E a noite fria E a noite fria Me faz sofrer Eu só queria Eu só queria Que voltasse aquele dia Pra não te perder Ah, eu faria Tudo diferente Pra te merecer Meu bem querer Solta você O meu coração reclama O meu coração reclama E sempre te chama Porque quer o meu coração reclama Porque quer você Em cada lágrima que rola Nada me consola Amor só dá você Amor só dá você Em meio a saudade A lembrança Fica a esperança E ainda te ver E ainda te ver Só dá você Só dá você Amor só dá você Amor só dá você Cama vazia E a noite fria Me faz sofrer Eu só queria Que voltasse aquele dia Pra não te perder Ai, eu faria Tudo diferente Pra te merecer Meu bem querer Só dá você Meu bem querer Só dá você Só dá você Que eu vou te perder Eu quero te perder Você Eu quero te perder O que é isso?